Gosto à graça que eu tenho que deixar ser amado, e eu fico preparada para se tornar para se tornar uma empresa. Quando eu tenho necessidade de fazer dos intermédiais, da área social, a país de cidade, o governo, eu vou deixar ser amado, o governo da Uribe, até vai ver, se eu tenho autorizado para se construir, você tem algo que eu não preciso, mas se eu tenho uma informação que sim. Eu tenho bastante amado para se tornar uma nova aviade, Umu nipua utakanda jizimana yaguze muraka kareleka arubafu Abugura nitoriro Ngariko nyuma azagusa wako chino chivuga changasivuna Gutaka vaga kumja gukurwa umi chino vaga jilwa umi turi Jeku kovja harivivanza Ndata sana sabako vja katkwa mwa ivivanza Hazaguka tkwami o ivivanza biliengui Au chivanza chimne chagura gaka yavokamiri yoni Zisaga mirongu itatu Uyumutura jekuru vua Ngo yazi gutungurgo nuko vadi E gu sawa otorza so changasivu jango mga vjokuvaka Umgemura wa batura jaga Givjango mga vjokubaka Ndeteha kabahana mazekuzura Umuturi rgwa Vovasabivjango mga vjokubaka Bagatungurua nukonga karere Kama ze gusira minzitizi Ibjo wafata nga karengan Kuvuga na nuji umutura Jeuzbing haitenseri Kuruhandri rgwebja atuere ichi wazo chingutu Kukona we afatungu mnye politiche Changa sufata nye viko rgwaka karere Ari konyuma ije chitarijito Azakwe mirakuvuga na natuwe Atugiribja karengan eke Ndeteha na shimangirako Uvujawozi vutajizi chavukona kurivi Azia ambazanya kuwa wa presidore peburika Akabaya abasa Kumurenga nur Ndeteha na shimangirako Mnye huko fitakarenga Ndeteha na korewe Ndeteha na shimangirako Aho naguze parisari Naenir igrize nazare Jirwanda Mgura navo parisari Mbeleko mwara parisari Na manje na wansa niiva parisari Haki wazikute outras pessoas àliga. Eles são passados pela comunidade do território, e nas comunidades do país que possam seguir conversando. Pessoas pessoas atuais, nas comunidades do país, essas coisas não se quaisquer. A comunidade é as comunidades. Por isso, porém, já se organizam a comunidade ou a cidade, que são as comunidades. Lemos o pai que fazemos ser abençoados e se torne a oportunidade. A gente había visto que é que ela estavaorts. Que ela estava empurrando. A gente não fazemos pelaorithia, e nos sentimos agora. A gente não fazemos a autorização de banque. Fizemos por isso. Alguém. Mesmo que você achar que a gente não sabe o que é mais fácil de ver. O que o eu conheço aqui o ministro, o ministro, Por isso é que ele já tem agl entrava no prédio da República. O que você vê a sua voz. Você possa ver o que está a sua voz. Você vai ver aqui. A gente tá aqui atrás. É simbrando que a gente está com a chiqueza, tudo bem e está no caso maraviria a gente para isso. A gente não se vê aqui, A gente não vê que o amigo que está aqui. ... Aí você chamou a seu amor, e você chamou-te de comer. O que você quer dizer assim? Eu não sei, é isso! É melhor assim. E se você quer dizer que eu vou dizer como eu sou a mim? É melhor assim. Tudo pra me ajudar. Você não vai acabar com a família. Eu não sei. E você, você vai acreditar que não vai servir? Eu não sei. Eu não sei. Eu acredito que eu tenho a ENFX que nós adoramos. Eu espero que eu tenha mais um bom trabalho e cada um, um o o o o E se não, riqueza para entender o meu casamento, eu vou fazer aqui tão sorpreta para ver vamos nós. Você já está falando isso agora? Você já está falando isso? Você já está falando isso? Você não ficou com o que não fiz. A gente não está me perguntava agora. Eu já estava falando isso. A gente não ficou com o casamento. Eu não estou falando isso. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?